Ó, só uma visão, pra quem gosta da sua mãe, compartilha aí pra fortalecer Minha história e pra minha coroa, mais ou menos assim, ó Eu tava lá parado pensando na vida, quando olhei pra sua Eu vi que a senhora sofreu bem mais que eu, e pro senhor pedi ajuda Ele me abençoou e me deu esse dom, que espalhei por aí Como retribuição eu ganhei um cifrão, e eles tão tudo aqui E eu vim pra dizer que o que eu prometi vai se concretizar Ele me abençoou e me iluminou e eu vou te ajudar A senhora, meu pai, meus avós, minha família não precisa mais trabalhar Batalharam demais pra eu chegar até aqui, pode relaxar Nas antigas era foda, eu me lembro e até choro várias emoções Meu pequeno me deu pra minha avó criar, porque não tinha condições Minhas tias no auxílio da minha criação foram sem palavras Mas essa é pra senhora, escuta minha mãe, vê o que nós falar Pra quem gosta da sua mãe, nós adquiriu ouro e várias garopas Pra quem é pra coroa E agora eu cumpra, meto e dou pra ela a vida boa Pra quem é pra coroa